Soromoto, aqui tem qualidade, preços baixos, de verdade, vem você correndo pra cá. Música Música A autoescola O Condutor, sua primeira habilitação, adição de categoria, mudança de categoria, curso de reciclagem e curso de atualização. É na autoescola O Condutor. Música 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 Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Leandro Lopes, esteja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui começando esse vídeo, né, para mostrar essa FAN 160 2020. Estamos em 2021, só que você vai ver agora aí, um videozinho filé, estabilizado, para você ver como é top essa moto e não vai mudar nada da 2021. Somente preço, né, até meio ano de modelo e fabricação. Mas só que as configurações, as coisas, as demais coisas, vão ser tudo a mesma, do mesmo jeito, beleza? Então se você é novo, já se inscreva no canal, para você não perder nenhum vídeo do canal Leandro da Produção Motovlog. Deixe seu like e compartilhe o vídeo e venha comigo. Essa FAN vai! Música 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 Música